Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que faz tutoriais, vou ensinar vocês aqui como resetar um Chromecast, esse é o Chromecast 3, resetar ele para os padrões de fábrica. Não precisa estar conectado em lugar nenhum, na TV por exemplo, ou em algum ponto da DMI, apenas ligar ele na energia. Eu vou estar utilizando o adaptador dele aqui, vou ligar ele aqui na energia e fazer o procedimento de resetar ele. Beleza, eu liguei ele aqui, esperei um tempinho ele ficar branquinho aqui porque o reset vai depois que ele liga, né? E aí tem um botãozinho nele aqui. Segure esse botão e aguarde. As luzes vão te indicar o momento que ele vai resetar. Segurei. Segure até que o LED fique branco novamente. Pode soltar. Bom pessoal, nesse momento, ele acabou de ser resetado. Ele vai reiniciar novamente e já vai sair em todas as configurações de fábrica. Essa é a maneira mais fácil de você resetar o seu Chromecast. De nada, suave o seu Lea. Se inscreva no canal. Até a próxima a próxima, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL